Gente, mudando de assunto agora, vamos falando sobre o cenário da pandemia da Covid em Três Lagoas. Vamos ao vivo agora com a Tati Simon, que traz informações pra gente sobre este cenário. Tati, bom dia! Olá, Ana! Bom dia pra você também, bom dia pra todos que estão ligados no RCN Notícias desta quarta-feira. E olha só, Ana, informações sobre a pandemia da Covid-19. Quem é que não se recorda que há um ano minhas participações aqui no programa eram diárias? E pra falar justamente sobre os altos índices de contaminados, de internados e até mesmo da quantidade de mortes que Três Lagoas vinha registrando diariamente por conta do coronavírus, né? Informações tristes, mas necessárias que a gente, enquanto imprensa, tinha esse dever de levar pra comunidade. Pois bem, um ano e meio depois, cá estou eu novamente aqui ao vivo pra informar que o município se aproxima da tão sonhada imunidade coletiva com mais de 70% da população vacinada com as duas doses contra a Covid. E principalmente sobre a drástica redução, graças a Deus, né? E também a ciência, quanto a diminuição no número de contaminados, de óbitos e de ocupações de leitos hospitalares. Por conta disso, é que a informação hoje é essa. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas anunciou ontem que vai passar a divulgar o boletim Covid-19 apenas três vezes por semana, que eram informações divulgadas diariamente até então. E agora isso será feito três vezes por semana, segundas, quartas e sextas-feiras, e não mais diariamente como vinha ocorrendo, justamente por conta disso, por conta dos números que estão apresentando queda. Bom, Ana, aproveitando, outra informação divulgada também ontem pela pasta, é que todos os adolescentes que receberam a primeira dose da vacina Pfizer até o dia 25 de agosto, então atenção, até o dia 25 de agosto, já devem agora procurar uma unidade de saúde ou até mesmo a central de imunização lá na Lagoa, para receber a segunda dose da vacina também da Pfizer. Ana, hoje são informações positivas, otimistas, agora sim eu volto contigo aos estúdios.